Mestre! Mestre! Ei, por que me chamam assim? Não sou seu mestre. Mas queremos que seja, Win. Não ensino você, machão. Por favor, só queremos aprender. Não! Se não quer me ensinar, pelo menos ensine Mark. Ele precisa ganhar o dinheiro do torneio para que possa ter a escola de Karatê para as crianças carentes. Torneio? Que torneio? É o torneio de artes marciais de Milbrook. O vencedor deve ganhar 25 mil dólares. 25 mil? Não. Kung Fu por dinheiro não é bom. Mas é para uma boa causa. É para as crianças. Não importa. Dinheiro deixa as pessoas loucas. De jeito nenhum. Eu não entro no torneio. Ensine só para mim. Tudo bem. Ensino para os dois. É isso aí. Vamos lá. Venho. Primeiro, passam no teste. Se fracassarem, não ensino. Que tipo de teste? Você, você. Juntos. Por um minuto. Eu ensino. Como é que é? Aqui? Tem medo? Sinto muito. Perderam. Até amanhã. Ei, não esqueça de limpar o banheiro. Tchau, tchau. Lá se vai à escola de Karatê. Não tenho tanta certeza. Não tenho tanta certeza.